E aí galera, beleza? Meu nome é Isaac, eu sou da cidade de Pereira, no Ceará. Primeiramente, eu conheci o curso do professor Sérgio mais ou menos na época de março para abrigo. Eu estava no Facebook e apareceu um anúncio sobre o curso dele. Eu cliquei nesse anúncio, o anúncio me direcionou até a página do Instagram. Na época, o professor Sérgio estava fazendo algumas lives, comentando as questões, corrigindo e também falando sobre outros assuntos que também caem na prova. Eu fiquei acompanhando essas lives até recentemente e vim comprar o curso do professor Sérgio. Um ponto importante a ser ressaltado é que o curso segue bastante os livros que é tomado como base pela banca avaliadora para criar as questões do concurso, que no caso é Maria Prioli 1, Maria Prioli 2 e o livro do Borromil Médio. Assim que a gente compra o curso, quando a gente abre a plataforma, a gente pode ver que o curso é todo dividido em módulos, desde um módulo bem básico até um módulo mais avançado. Também quando a gente compra o curso, a gente passa a ter todo um apoio sobre dúvidas do próprio professor Sérgio. Tanto no grupo VIP dos alunos, no WhatsApp, como também no privado do professor Sérgio. Nesse grupo VIP dos alunos há toda interação entre os próprios alunos, como também entre os alunos e o professor Sérgio. Muitos alunos nesse grupo mandam questões, tiram dúvidas entre si, ou seja, há toda interação entre os participantes desse grupo. E o que eu tenho para falar sobre esse curso é que é bastante gratificante, não me arrependo de ter comprado esse curso, não me arrependo, muito pelo contrário. Tem muita coisa que eu estou aprendendo, que eu tinha aprendido pela metade, muita coisa que eu nem sabia que existia na área de teoria musical, estou aprendendo com o curso professor Sérgio. E eu super indico para qualquer pessoa que quer se aprofundar nos conhecimentos de teoria musical e também para quem quer prestar o concurso de músico militar. Se você comprar o curso, com certeza você não vai se arrepender. É isso aí, valeu!